Salve mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E eu estarei trazendo um vídeo de um canal que eu não lembro se eu cheguei a reagir a ele, eu creio que não. É lá do canal do Super 8 e ele tá falando sobre The Room, os piores filmes do mundo. E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Ontem eu tava vendo um vídeo desse canal aqui que eu achei muito engraçado e eu pesquisei aqui nos comentários pra ver se alguém tava pedindo algum reaction desse canal e percebi que teve alguns pedidos desse canal aqui, no caso, pra esse vídeo, entre outros também. Mas esse daqui foi o que teve mais. E, cara, ele é muito engraçado da forma dele contar a forma dos filmes, se é engraçado, se é ruim, se... Enfim, o que eu vi ontem foi muito engraçado, que foi daquela praia que a pessoa pisa na areia e a pessoa morre, tá ligado? Eu achei muito hilário da forma que ele mostrou, cara, muito maneiro. Então eu estarei vendo esse daqui com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Então já vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E reta e a poderosa Black Shark está ali pra você beijar a vontade e continuem aí sentadinhos me dando visualizações. E você já sabe o esquema do canal, é só você ir nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Então sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Maria Oh hi Mark, oh hi Lisa, eu sou Otávio Gás, esse aqui é o Super 8 e hoje... A pataquada tá de volta com um filme produzido com muita, muita vontade, muito dinheiro do bolso do seu realizador, mais talento e técnica que são bons. Mas esse filme é tão ruim, mas tão ruim que virou cult e fizeram um filme sobre ele. Mas calminha aí, uma coisa de cada vez. Depois a gente chega no depois, porque hoje é dia dos... Peores filmes do mundo! Com o emocionante drama de um deficiente mental que é feito de trouxa por todo mundo à sua volta. Um marmanjo velho besta que não abre a boca pra falar, mas solta uma risadinha constrangedora fora de hora a cada segundo... Mesmo... Pera, só mais um pouquinho... Sustenta um moleque esquisito que parece com um Tarantino e uma paquita psicopata que adora lhe pôr um chapéu de touro com seu melhor amigo. Enquanto isso, eles conversam água, brincam de passar bolinha pra lá e pra cá e o filme entra num looping infinito e não sai do lugar. The Room é um clássico independente que deve ter custado uns 6 milhões de dolores do bolso do seu realizador, que é no mínimo bem esquisito, mas isso não intimidou a escrever, dirigir e estrelar essa grande pérola. Mas você tá aqui pra saber porquê, esse é um dos peores filmes do mundo. Pois bem, o filme já começa com planos da paisagem de São Francisco, porque eles não pensaram em nada melhor pra mostrar. E então vemos o nosso herói que passa num bonde dando uma olhadinha pra câmera como quem não quer nada pra saber se ela tava filmando mesmo. Então o nosso belo varão chega em casa e encontra a sua ex-futura quase esposa fazendo precisamente a nenhuma. Algo que ela executa com primazia durante metade do filme. Na outra metade, ela é uma ferrenha adepta à fuquelância. Então o garanhão entra em cena com um ar de Que merda eu tô fazendo aqui mesmo que eu seja o culpado dessa desgraça? Ele dá um presente pra mulherzinha que pergunta Peraí, 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 ele não disse isso não. De onde é que saiu essa voz se ele não abrir a boca? Tá bom. A mulher prova a roupinha de presente, então o ex que entra o Tarantino Júnior no melhor estilo sitcom, em que a porta sempre fica aberta e privacidade não existe, e ele não para de ser impertinente e bem estranho. I'm going to take a nap. I go upstairs too? Mau? Quê? E ele vai atrás. Mano, qual é desse moleque? Então eles brincam de guerrinha de travesseiro. Que chiadinho foi esse? E o moleque se joga no meio. Mas que ruim. Então finalmente eles expulsam o Tarantino Júnior pra ficar dançando. Ah, finalmente vai começar a sacanagem. Não sem antes darem um monte de sorrisinho esquisito e gemida fora de hora. Para, cara. E aqui ele ficou preso na própria camisa. E depois deu mais um risinho. Ok, vamos acelerar. Ele tá bimpando no umbigo dela. Cada maluco com as suas taras, né? E depois de uma cena de sé que é só mais porreca do que aqueles filmes de cine privê, somos presenteados com essa bela visão de uma bunda muxiba. Porque era tudo que eu precisava. Se eu não vejo um tamborim masculino muxibinho desse, eu não durmo direito. E depois dessa visão do inverno, a mãe da mina chega e olha só que coisa vandárdica. Como assim, gente? Por quê? Pô, o cara é tão legal. Então o roteiro nos dá uma overdose de diálogos expositivos pra deixar tudo bem desenhadinho pra que a gente não tenha nenhuma dúvida. E claro, a mulher ignora os conselhos da mãe e logo liga toda a faceira pro pé de pano bonitão que aparece lá com a cara mais sonsa do que político citado na delação premiada. O que está acontecendo aqui? Todo não sabe. Mas ele não tá muito interessado por um detalhe que eu esqueci de mencionar. Quase que eu cuspo a água aqui, cara, na moral. E aí? Vamos lá. Mas ela insiste porque quem não chora não mama. Ou melhor, no caso dela, quem não chora não é mamada. Enfim. O que isso tem a ver com o que ela disse? Notem que ele reluta bastante, mas é só eles levantarem que ele cede pros encantos da moça. Porque se você não sabia, é assim que funciona no mundo. Se a pessoa não tá afim, levantem e tente de novo. É tira e queda. E lá vai ela copular de novo. Pô, mano. Mas gente, nem começou ele já tá gemendo. E dois minutos de enrolação depois... Ó, baita amigão você, hein? Enquanto isso, o coitado do Johnny tá por aí falando com cachorros aleatórios. Oi, doggy. O polvo continua chegando na casa dela. O Tarantino Jr. continua esquisito. O bananão continua sem abrir a boca pra falar e sendo mal dublado por ele mesmo. I don't drink, you know that. Que medo, cara. 26 minutos de filme e lá vai a nova loira do Chanforum Funfá de novo. Isso porque ela nem gosta mais do cara. Peraí, são os mesmos takes da primeira cena de Fodelância? E chegou mais um dia e no meio de uma conversa de nada sobre coisa nenhuma surge um diálogo mais surreal da história do cinema que você vai ver essa semana. Elas falam sobre isso como se fosse uma enxaqueca e depois ninguém mais toca no assunto. O que tá acontecendo? Aí depois, do nada, entra um casal na casa pra comer chocolate e fazer nheco-nheco também. Na casa dos outros. What? As pessoas entram trans e vão embora e foda-se. Vem cá, isso não era um drama? Por que esse cara tá agindo como um débil mental? Finalmente alguém com bom senso. Mas quer saber só de uma coisa? Sabe o que tá faltando nesse filme? Uma cena de ação. Pois bem, não seja por isso. Apenas ignore o croma aqui cagado e se prepare para uma cena tensa em que os grandes atores proferem profundos diálogos como Cadê a minha grana? Está chegando? Cadê a merda da minha grana? Eu não tenho. Um resgate miraboloso. Uma arguição com diálogos super complexos como Porque se você não sabe, tem vários tipos. Tem o de compra, o de venda e o do banco imobiliário. E gratuitamente, como essa pataquada começou, ela também vai embora e também é esquecida. Por quê? Porque o filme tem algo melhor pra falar. Como o fato da Paquita tá com fogo, né? Você entendeu. O cara é mais grosso do que Canto de passar bosta. E eis que chegamos na cena mais emblemática do filme, que você pode assistir em looping e não vai cansar. O nosso herói tá bolado e surge repentinamente no telhado reclamando de algo. Ai, ela merece replay, gente. E como se já tivesse esquecido... Que interpretação. Sério, esse cara é um ícone. Aí ele chega lá e troca uma ideia com um amigo. Sim, aquele mesmo que tá brincando de metelância com a noiva dele. Então o cara conta uma história de uma mulher que foi espancada O cara tá completamente desregulado. Então eles têm essa discussão muito bem coreografada em que o Johnny toma a bola do Mark enquanto insiste que ele conte um segredo. Mark não conta, vai embora e de repente o Johnny também não tá mais interessado. Então tá, né? O Tarantino Jr. aparece, esbarra no Mark e pergunta ao Johnny por que ele tá tão bolado. Não podia faltar a Risadinha, né? Então eles têm uma conversa surreal em que o moleque diz que quer dar umas sapecadas na mulher dele. Eita, vai dar treta! Você pensa. Vai nada! O Risadinha fica lá de boa porque... Peraí, vamos recapitular. Não foi você que acabou de dizer que ela tava mentindo sobre você ter batido nela? Continuando, continuando. Lisa diz a amiga que não quer mais o Johnny e tá enfeitando a cabeça dele com o Mark e a gente sabe muito bem disso porque ela só fala disso o filme todo. Toda vez que aparece. Anda, filme. Por favor. Ah, agora sim. A Lisa começa a agir escrutamente com o Johnny Risadinha. E quer saber o que ele acha disso? Pois é. E logo depois de ele reclamar que nunca bateu nela, ele quase afunda a mulher no sofá com um empurrão. Duas vezes. Mas aqui é um ponto crucial do filme em que vemos nossa lagarta risonha se transformar numa linda borboleta chorona. Você está me tirando aparte, Lisa! Você está me tirando. Pra quem não sabe, esse aqui é o movimento universal de Você Está Acabando Comigo. Que show de atuação, né? Por que você está tão histerico? Eu me pergunto mesmo. E assim como essa discussão supernatural surgiu, ela também é esquecida. A ação pula pra um beco. Por quê? Porque sim. Foda-se, né? E o cara que não sabe como um ser humano funciona, diz que tem uma história muito trágica pra contar. Primeiramente, que ele está fazendo a casa do Johnny de motel. E uma vez ele esqueceu a cueca e a sogra do Johnny viu e zoou ele. Uau! É realmente uma história muito trágica. Então eles começam a fingir que estão jogando bola, enquanto fingem que estão conversando sobre alguma coisa. Até que não sabem como terminar a cena e fingem essa desgraça aí que eu não sei nem descrever. Mais uma conversa sem noção da mãe com a filha. A gente já sabe. A gente já sabe. Ah, mas dessa vez o Risadinha ouviu e vai fazer alguma coisa? Ele planta um gravador no telefone como se fosse assim que funcionasse. E pra quê? Pra quê? Você acabou de ouvir as duas te esculachando. Por que ele deu um beijinho? Mano, esse cara é muito desregulado. Então aos 52 minutos de filme, surge um novo amigo que não havia sido estabelecido até então. Só pro Johnny ter mais uma conversa água com açúcar, dar beijinhos no ar e soltar filosofias de boteco. Como já dizia o filósofo Clóvis. Enfim, Mark aparece, a gente ganha mais uma graúda dose de Lecuncré, essa imitação de galinha. Mais blá 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 blá. E quando você pensa que a sequência terminou, não é que o amigo psicólogo que surgiu convenientemente pra mais da metade do filme confronta o Mark Pedicuano? Nossa, como é que é cagado? Que bexiga de briga foi essa? A um salto no tempo, eles estão de smoking pra quê, pra quê, pra quê? Pra imitar frango assim. E fingir jogar futebol americano até o pateta cair um minuto depois. E é tudo o que eles fazem de smoking. Depois, mais uma cena que não acrescenta em nada. Mais uma cena inútil pra Paquita Bochechudo repetir que gosta do Mark. E ele repetir que o Risadinha é seu melhor amigo. Mais uma cena de Tiruriru, em que os homens gemem mais do que a três pornô de quinta. Mais planos aleatórios de São Francisco. Mais uma cena aleatória de bolinha pra lá e bolinha pra cá, que termina assim, sem razão. Mais um quase fukifuki, que dessa vez é atrapalhado pela amiga empata fukifuki. Planos da cidade, outras cenas delicieiras excitando. Mais uma conversa da mãe com a filha em que elas falam as mesmíssimas coisas. Risadinha dentro da cidade. É o ciclo sem fim. Né? Pois. E ufa, finalmente, a grande sequência final. Que tava na hora. O aniversário do Risadinha, em que os atores principais agem como figurantes iniciantes. Gente, qual o problema desse cara? Aí a Paquita manda todo mundo lá pra fora, pra quê? Pra fazer porra nenhuma. Porque na verdade ela queria dar uma sapecada no galego. E logo em seguida, manda todo mundo de volta pra dentro pra comer bolo. E lá vai a merda de novo. Ê, lê, lê. Só que nesse meio tempo, ela é pega na saliência e confrontada por um cara que acabou de surgir do nada e começa a dar sermão nela. Uma hora e dezoito ainda tem personagem sendo apresentado. E outra coisa. A Paquita surge com a ideia de que tá grávida só pra variar. E claro que isso acaba em arrancar rabo porque o galegão ficou neurótico achando que o filho é dele. É então que o nosso varão Risadinha aparece, tererê da vida, bota moral e o pau come. Opa, não pera, eles fazem as pazes. Falso alarme. Mas logo depois, como se nada tivesse acontecido, tão lá os dois coelhos fazendo saliência no meio da festa. E agora sim, o bicho pega. Pera, vamos aguardar só um tiquinho pra ter certeza. Agora sim, temos uma confirmação. É uma briguinha de escolinha, mas tá tudo bem. Com direito à imitação de galinha. Tip, 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 tip. Ou seja lá o que foi isso. E agora você vai ver uma aula de interpretação. O Risadinha finalmente confronta a Lisa com seu gravador, mesmo que ela já tenha admitido a traição algumas vezes. É muito realismo. Muita naturalidade. Muita visceralidade. E a presciência, a dor, esse sofrimento, esse pesar, esse... Ele tá puto ou tá saindo um alien de dentro dele? Tá puto sim. Olha ele lá quebrando as biroscas todas. A raiva é tanto que ele ficou até mais forte. Olha a facilidade com que ele levanta essa TV. Aqui incorporou um chavice. Uma pausa pra dar uma cheiradinha no vestido. Uma bimbadinha nele, por que não? E finalmente, no gran, grandissíssimo finale, algo surpreendente acontece e... Eu não vou contar por que. Você vai ter que assistir esse grande clássico do cinema pra saber. Até porque o artista do desastre, que é um filme sobre esse filme, tá chegando. E acredite, você vai querer ter visto The Room antes. Agora chegou a hora da minha reação. Pois é, esse foi mais um Peor As Veio, o Exobundo. E se você quiser ver mais vídeos desse quadro, comenta aí os filmes que você gostaria que aparecesse aqui. Eu tô sempre de olho, eu tô anotando, pode contar com isso. Tá aí, esse é um daqueles filmes tão ruins que são bons. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Entendi, pleura nenhuma. Bom, tá aí, galera, esse daí foi o Super 8. Gostei muito desse canal, cara. E essa forma dele apresentar os vídeos ficou muito interessante, ficou muito legal. Gostei pra caramba, mas espero que vocês tenham curtido o meu react. Beleza? O link desse vídeo estará na descrição do vídeo. Pra vocês ir lá também, deixar o like pro cara que ele merece. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos, só aguardem mais vídeos do Negão. Esse filme aqui, sinceramente, eu não vou parar pra assistir, cara. Porque é muito louco, cara. Mano, é um show de interpretação. Mas, né, enfim. Ainda bem que eu vi que o filme é uma bosta e eu não vou perder meu tempo. Mas ver esse vídeo aqui com ele foi legal. Pelo menos isso deu certo. Então é isso, valeu, até a próxima e fui. Se inscreve no canal do Negão. É o melhor que você faz. A espada dele é forte demais. Eu acho. Ai, gente. A espada dele é forte. ALEXANDRI MARIA